Estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos. Hoje, aqui na A2 Academia. E nós temos a presença aqui do personal trainer Max Emanuel. Ele vai nos falar a respeito da atividade física, das pessoas, dos alunos que buscam as academias com o intuito de estabelecer um bem para si próprio. É através da atividade física que você se sente muito bem no dia a dia, com muita predisposição para o trabalho, para todas as atividades, enfim. Mas vamos saber de uma forma mais abalizada do Max Emanuel por que as pessoas têm procurado de uma forma tão intensa as academias. Pois não, Max? As pessoas têm procurado mais atividades físicas, até porque é uma questão de saúde e de estética. Quer dizer, ganho de massa muscular, melhora da glicemia, aumento da massa óssea, diminuição do colesterol, redução do percentual de gordura e fora a disposição que você ganha para atuar no dia a dia, né? No trabalho, outras tarefas diárias. Mas A2 Academia tem aberto esse espaço para aquelas pessoas que buscam uma academia e que vêm aqui e encontram diversos tipos de exercício. As pessoas vêm por espontaneidade ou, na sua maioria, é uma indicação médica? Algumas indicação médica ou por espontaneidade. Até pela divulgação na mídia, internet, televisão. O pessoal vem ficando esclarecido. Os benefícios da atividade física e também da questão da estética. O pessoal busca muito. Alguns vêm por questão de saúde. Quando vê o lado estético aparecendo, aí toma mais gosto, começa a praticar mais atividade, ser mais assíduo, ser mais dedicado à atividade. Tanto pelo lado estético quanto pela questão da saúde. Ô Max, mas a assiduidade aqui, as pessoas procuram academia, fazem inscrição, passam a frequentar, depois se afastam, ou na maioria das vezes as pessoas dão continuidade aos seus cursos? Hoje, com a divulgação e até pelos resultados, questão de saúde. Vamos supor, uma pessoa com colesterol alto vem, reduz seu colesterol, melhora sua glicemia. O que acontece? Ele passa a ter uma fidelidade maior com a atividade física e passa a ser um aluno nascido. Ele não vem quando não tem tempo de verdade. É assim, uma obrigação no trabalho, ou no dia a dia, outra ocupação que faça com que ele não venha. Mas se ele tiver oportunidade, ele vai vir, sim. Pela manhã, pela tarde ou pela noite, que a academia oferece vários horários. De cinco da manhã às dez da noite, a pessoa pode comparecer, sem nenhum problema. Então fica um horário flexível, né? Que ele pode estar vindo, ou que não pode de manhã, vem à noite, não pode da tarde, vem pela manhã e vice-versa. Isso é muito saber que a academia oportuniza os mais diversos horários. Se você quiser procurar a dois academia para desenvolver atividades físicas, se você não pode na parte da manhã, você pode vir na parte da tarde ou da noite. Como ele disse, os horários são flexíveis. São três turnos livres. Mas quais são os cursos, os tipos de exercícios que são oferecidos pela academia, Max? São oferecidos exercícios de musculação, que nós chamamos de treinamento de força, como exercícios aeróbicos, spin, step, ginástica localizada. Tem também os aparelhos aeróbicos, bicicleta, elípte, ou esteira. Então são diversos exercícios, diversas modalidades que você pode estar fazendo, se não gostar da musculação. Agora o ideal para o emagrecimento é o quê? Ali a musculação é o exercício aeróbico. Mas tem gente que não gosta e opta por outros exercícios, como os exercícios aeróbicos. Aulas de ginástica, ou spin, step. Qual é a diferença hoje entre o professor de educação física e o personal trainer? Que agora parece que há um modismo muito grande. Pode vir mais para cá um pouco, para não sair do foco. Estabeleça aí essa diferença. A diferença é a seguinte, todo professor formado pode ser personal trainer. Desde que tenha a carteira do CREF, que é o Conselho de Educação Física, se pode estar atuando como personal. Mas é bom você ter o quê? Uma prática e também uma vivência na área. Porque o personal trainer é um trabalho mais exclusivo. Você tem que ter um conhecimento maior. Você tem que fazer periodização com o aluno, ter metodologias diferentes. Então você tem que se aprofundar, fazer um após, fazer congresso, cursos, para ter um trabalho mais adequado e prestar um serviço de qualidade ao aluno. Para não cometer erros e também deixar desejar e até manchar seu nome. Por isso que é bom ter a qualificação para executar esse serviço. Agora, as pessoas, os alunos interessados, as pessoas que buscam a 2 Academia, geralmente qual a faixa etária que há uma incidência maior, uma procura maior? Hoje, tanto idosos como adolescentes e adultos, jovens, estão procurando. Mas eu tenho visto um aumento no número de idosos. Antes tinha essa resistência à academia. Hoje, como eles veem os benefícios, estão sendo esclarecidos por médicos, profissionais da saúde. Eles estão comparecendo mais e estão sendo mais adeptos desse tipo de atividade. E tem dado resultados, né? Resultados até satisfatórios. Eu tenho participado aqui da A2 Academia há três meses, tenho frequentado. E tenho percebido que as pessoas, tanto nos horários da manhã, da tarde e da noite, a cada semana que passa, há um número maior de alunos. Ou seja, a A2 Academia está sendo aqui justamente por... Nós vamos depois pedir para que você passe o endereço aqui na zona de expansão. Então, a procura é grande e será maior ainda com o passar do tempo. Uma vez que é uma academia adotada de todos os instrumentos e de tudo aquilo que há de necessário para que a academia seja realmente top. E a A2 Academia, justamente, está buscando sempre aparelhos, novidades. Mas o proprietário, o diretor, que é o Aderbal, ele está sempre procurando feiras e mais feiras no sul do país, justamente para proporcionar para o seu aluno o que há de mais moderno. É, está sempre buscando aparelhos novos, buscando novidades para agradar o aluno e para que o aluno não fique também com uma aparelhagem defasada e sem tanta qualidade, né? Como o aluno gosta. O aluno gosta de aparelho novo, gosta de esteira nova, aparelhos aeróbicos, até modalidades diferentes de exercício aeróbico, treinamento de força. Então, sempre inovando, né? Sempre inovando para agradar o aluno e a todo. Eu gostaria agora que você passasse o endereço para os nossos telespectadores, para que todos tomem conhecimento. Aliás, depois que nós passamos a veicular o VT da A2 Academia em nosso programa, o Aderbal disse que deu um bom resultado, né? Num lapso de tempo de menos de um mês. Então, isso é muito bom para a academia, é muito bom para o nosso programa. Eu gostaria que você passasse mais uma vez o endereço, o endereço, o telefone, para que as pessoas interessadas possam contactar com você. A academia localiza-se na Aruana, rua Gonçalves Panza. O telefone é 3243-6652. Repetindo, 3243-6652. Nós conversamos com o personal trainer da A2 Academia, situada aqui na Aruana. Ele, que é uma pessoa muito dada, inclusive os alunos que vêm aqui, procuram sempre o Max, que é uma pessoa, como disse, uma pessoa de fácil aproximação, uma pessoa que está sempre aqui para acolher quem quer que seja. Procurou a academia, você vai encontrar aqui o Max e diversos outros homens, mulheres, de modo que vocês farão. Pode ter certeza, terão um bom acompanhamento, vocês farão uma ótima academia. Eu quero agradecer, Max, mais uma vez, por você ter aceito aqui o nosso convite. Agradecer a oportunidade, é bom essa divulgação, para que as pessoas fiquem cientes dos benefícios da atividade física e disseminar a prática dos exercícios, que é salutar e excelente para a questão da ociosidade e questão da saúde. Então, sempre praticar atividade física para benefício da saúde. Daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos. Nos aguarde. Entre Amigos